Comandado de prisão, Renato, que foi preso durante uma blitz móvel e ele tinha a prática de emprestar a tornozeleira eletrônica para os amigos. Eu fico assim imaginando, quem é que quer uma tornozeleira emprestada, Renato? Eu vou lhe emprestar a minha, você quer? Não, não, nem você tem, nem eu quero, mas eu sei de uma coisa, tem mulher que se interessa por homem de tornozeleira. Dá para acreditar num negócio desse? Meu Deus do céu, olha não, é só porque a gente está falando, a gente acredita mesmo, porque se alguém contar assim, muito rapidamente, não, é história sua, que conversa é essa? Meu Deus do céu, vamos acompanhar, vamos ver aí. Se você quiser eu mostro, eu tenho um vídeo aqui, da mulher dando em cima, dentro da delegacia de um homem de tornozeleira eletrônica. Ah, é um fetiche, será? É, em Parnaíba. Meu Deus, não, melhor não que é para não dar gatilho, ninguém, né, ficar com interesse aí, ter fetiche por tornozeleira, pelo amor de Deus. Vamos ver aí a matéria. Diretoria de Operações de Trânsito, DOT, Blitz, é a Blitz móvel por toda Terezina e desta vez na zona leste de Terezina, este homem sendo preso. O Aragão, informações que recebem de que esse rapaz já teria mandado prisão, expedido contra ele. É, exatamente. Continuamos com nossas Blitz integradas, Blitz fixas e Blitz móveis. Em uma dessas Blitz móveis, conseguimos abordar um nacional que estava comandado de prisão em aberto, era um tornozelado, mas a sua tornozeleira estava descarregada, uma vez que o mesmo, né, informou que emprestava o carregador da sua tornozeleira para um outro tornozelado. responde por três crimes, né, de roubo, todos eles à mão armada e na posse de motocicletas que tinham restrição de furto e roubo. O que que representa, qual a relevância dessa prisão? É, com certeza, é mais um criminoso que estamos tirando de circulação, né, e deixando, de certa forma, né, a nossa cidade, o nosso estado, é, com uma sensação de segurança ainda maior. Bom, os senhores ainda permitiram ele se despedir com um beijo, é, na esposa. É, ali foi rápido, né? É, exatamente. Nós tivemos que ir até a sua residência para pegar o restante do equipamento, no caso o carregador, e lá a sua esposa, que é menor de idade, está gestante, né, acabou, né, por ter esse encontro, essa despedida. É, sendo que, é, existe uma hipótese que o mesmo deixava descarregar de forma proposital essa tornozeleira para continuar na prática de crimes. Mas ainda há uma outra informação de que ele emprestava ou alugava a tornozeleira eletrônica para uma ou outras pessoas, né? É, exatamente. Segundo o mesmo, ele, ele informava, ele informou que deixava, é, a sua tornozeleira estava descarregada porque emprestou, né, emprestou o carregador para um outro tornozelado. Mas, o que se sabe é que o mesmo deixava descarregar de forma, é, proposital para cometer outros crimes e não ser, né, rastreado. Renato, você, 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 você viu ali o que romântico? Teve até beijo de despedida. O amor tudo supera. Meu Deus. Sem palavras. Eu queria viver um amor desse, mas sem tornozeleira, viu? Meu Deus, o amor bandido. Me poupe. Sem tornozeleira. Ai, minha Nossa Senhora. Olha, a gente morre e não vê tudo, como diria Donizete Adalto. Por falar nisso, morrer e não ver tudo, Renato, você lembra que ontem... Amém.